maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, era algo completamente desproporcional em todos os sentidos na mente de um judeu, era uma vergonha absurda, mas Deus escolheu revelar esta graça de misericórdia com aqueles que estavam realmente em ação, de batida de frente com Deus, debaixo da ira de Deus, preparados para a condenação Cristo vem e a Bíblia diz, nos resgata, restaura a nossa vida, e aí a primeira pergunta que eu faço para mim e para você nós queremos verdadeiramente a restauração que a Bíblia diz que nos é dada, será que nós estamos realmente desejosos de andar debaixo desse conceito, daquele mover que restaura a nossa alma, que produz em nós uma consciência profunda de intimidade com o Senhor e de poder ver Deus cuidando dos detalhes da nossa vida, porque as vezes a gente não quer ver mas Deus continua cuidando dos detalhes da nossa vida, o salmista no Salmo 139 já dizia, Senhor, quando eu era uma substância quando eu não tinha forma, estavam diante de ti, todos os meus dias, escrito no teu livro eu já estava lá, como é que eu posso me sentir sem amor por um Deus que já me paparicava na eternidade me preparando para a eternidade e então nós caímos nesse mundo, e aquilo que Deus tinha preparado como um paparico íntimo que era o jardim do Éden, que estava tudo à disposição do homem nós resolvemos virar de ponta cabeça mas Deus manda Jesus e Ele proporciona para nós essa identificação de fé de filho essa graça de sermos verdadeiramente herdeiros da promessa com o pai Abraão e aí nós resolvemos esculhambar tudo e nós olhamos as vezes e dizemos, Senhor, nosso coração, Ele precisa de uma restauração que Deus nos dá tudo, quer tornar participante de todas as coisas já para o povo de Israel que permanecia rebelde, contrário ao Senhor os profetas diziam e o Senhor revelou para eles, falando que nada do que Ele faria para o povo Ele não faria sem antes revelar aos seus santos profetas o povo já tinha ciência do que Deus faria Deus quer revelar os seus segredos Deus quer trazer você para ver que esse caminho que Ele colocou você é um caminho de alegria é um caminho de restauração de sustento, de sucesso é um caminho aonde a glória desse sucesso é Cristo ah, pastor, eu quero esse sucesso para a minha vida é, mas você tem que entrar no mesmo padrão do reino e o sucesso no reino é perder o sucesso para nós é ganhar o sucesso no reino é morrer para si o sucesso nosso é passar por cima dos outros se não for pra te servir quem sou aqui se não quer te adorar o sucesso no reino é morrer para você 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 Obrigado.